E esse negócio que você fala no coração do mundo? Como é que é isso daí? Coração do mundo? É o próximo lugar. É pra onde a gente quer ir. Melhor, muito melhor. É onde a gente quer pisar. Pra onde vai, desejo da gente. Aqui não é mais meu coração no mundo, não. Já foi. Não é mais. Acabou. Vou ficar com saudade do Cid, mas... Agora eu quero o próximo lugar. Só isso. Boa noite, Laguna! Você chega na praça, mata o cara errado. Sejam bem-vindos... Com meu bem. Quero dizer que eu vou fazer o quê com essa desgraça? P-A-P-O... Magrelo! E o Beto, como é que tá? Não, não tem nem notícia. Vai tomar no seu f... Desde criança que eu tive a sensação de querer se mudar muito maior que esse aqui, sabe? Texas... Vixe, tá pegando... Tá pegando pra você, tá pegando pra mim, tá pegando pra mim, tá pegando pra mim, tá pegando pra mim? Você abre o seu olho, hein, Marquinhos. Um dia a casa cai, velho. Não tô te chamando pra saidinha de banco, não. Tô te falando de coisa grande, cara. A maior coisa que eu já fiz na minha vida é disso que eu tô falando, cara. CONTAGEM É O MOTHERFUCKING TEXAS